Hoje nós vamos olhar as melhores combinações com os novos chaveiros aplicados em skins do CS2. Dá pra fazer muita combinação boa, principalmente quando a cor da skin bate com a cor do chaveiro. Existem variações dentro dos chaveiros, várias cores diferentes, raridades, valores, é um mundo novo e é uma tendência daqui pra frente as skins terem chaveiros que combinem com elas. Portanto nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, depois de pesquisar bastante, ficar horas e horas testando os melhores kits de chaveiro e skin pra você ter no CS2 hoje em dia. Essa daqui é a nova moda e com certeza vai pegar. Pois bem, se você tá acompanhando os vídeos recentes do canal, você entendeu que os chaveiros tem patterns, mas na verdade a Valve chamou de templates. E basicamente o número do chaveiro vai determinar a cor dele. Esse daqui é no momento um dos mais famosos, o chaveiro Emerald. E na hora que eu olhei essa coloração dele a primeira vez, eu tinha certeza que dá pra fazer uns kits muito bons com ele. Se você tiver uma Glock Nuclear Garden, por exemplo, ou qualquer outra skin verde que tenha essa coloração, vai ficar um kit muito bom. Olha só que maravilhoso, cara. Fica muito bom mesmo. Você pode colocar o chaveiro onde você quiser, mas você vai ter ali realmente uma skin diferente. E no momento única, digamos assim, porque quase ninguém tem ainda essas combinações criadas no CS2. Outro lugar que fica ideal pra aplicar esse chaveiro e a minha combinação favorita, acho que nesse vídeo, é a Glock Emerald com chaveiro Emerald. Cara, olha isso daqui. Anota aí o nome de chaveiro se você quiser. É o Semi Precious com um pattern que seja perto do 1, tá? Abaixo de 10 mil ele já fica bem verdinho assim. E, cara, fica muito, muito bom. Não tenho que reclamar realmente dessa combinação. Começando aqui já nota 10. Parabéns pra Valve, ficou muito bom. Eles pensaram nisso, eles já sabiam. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Super. Tchau, tchau. Bom, desde que eu bati o olho nesse chaveiro com essa cor de água, essa cor ciano Eu também tinha certeza que dava pra fazer boas combinações com ele E se você pega esse chaveiro aqui, mais ou menos com o template 50 mil Ele é considerado o template água 45 mil mais ou menos, puxa um pouco mais pra um ciano Que vai ficar muito bom com skins que estão em alta hoje em dia Que tem essa cor ciano Como por exemplo, uma FAMAS Water of Nets Olha só esse kit, eu não preciso nem posicionar o chaveiro em lugar nenhum Aonde ele veio já ficou top demais E eu acho que isso daqui realmente veio pra mudar um pouco o CS2, cara Isso daqui é muito bom Essa skin minha de FAMAS, por exemplo, não tinha nenhum sticker Eu nem sabia se eu ia aplicar algum sticker Mas eu com certeza vou aplicar esse chaveiro aqui nela Confira amanhã no canal, eu vou ter que fazer esse quest, cara Ficou simplesmente bom demais E você também, se tiver uma FAMAS dessa, faz Olha só como é que fica top Outro exemplo onde fica bem legal esse chaveiro semi-precious com essa cor ciano É no AK Skullet, por exemplo Dependendo da tonalidade do seu chaveiro Você pode posicionar aqui na AK onde mais combinar Se ele tiver mais verde, pode ser mais perto da madeira Se tiver um pouco mais na coloração ciano Ficar aqui bem no meio Puxando pro azul um pouco mais aqui pro começo Cara, demais, demais Essa daqui também acho que é outra combinação que a Valve deve ter pensado Não é possível que não pensou O semi-precious purple, como é chamado por aí Basicamente é o mais lindo de todos Eu acho que não é mais caro do que o verde Mas eu acho que pra fazer crafts vai ficar muito, muito bom Com essas skins que tem a mesma cor dele Por exemplo, você pode simplesmente aplicar em uma Glock Moonrise E você tem a Glock mais irada de todas na cor roxa Acho que é impossível de bater isso daqui hoje em dia, cara Fica uma combinação de verdade Muito, muito boa mesmo Esse kit aqui O chaveiro em si ainda é bem caro Mas a Glock é bem barata Então é uma combinação que Se você tiver o chaveiro e quiser colocar na Glock É bem barato de comprar a Glock, tá ligado? Esse chaveiro purple fica muito, muito bom também Na AK Neon Rider Quanto mais perto do 90 mil Mais roxo vai ter nesse chaveirinho, tá? E acho que é realmente nessa coloração Que encaixa em diversas skins do CS 90, 95, 99 mil Esse chaveiro bem roxinho aqui Fica top pra caramba Eu com certeza vou querer ter alguns dele E vai aqui minha sugestão da noite Esse chaveiro purple Nessa Alp Light no Strike Simplesmente aplicado ali Ou no escopo da frente Ou no escopo de trás Olha isso Como é que fica irado E combina muito também O chaveirinho da AK Quando tem um pattern bem alto Ele vai ficar azul desse jeito E basicamente Se você pega ele aqui Mais ou menos no 90 mil É quase como se fosse um azul safira Digamos Não precisa ser exatamente 90 mil Pra fazer essa próxima combinação, tá? Algo em torno de 90 a 94 mil Vai funcionar E esse chaveiro Apesar de ser uma AK-47 Eu acho que ele é perfeito Pra ser aplicado Na M4-1S Blue Foster Quando ele tá Com um template aí Entre 90 e 94 mil Olha só Como é que fica Super divertido Esse chaveirinho aqui, cara Bem, bem massa mesmo Esse daqui é um daqueles crafts Que eu tenho certeza Que a galera vai fazer Em peso Que você vai Daqui a pouco ver Bastante gente realmente Tendo essa combinação, tá? E a Valve novamente pensou Eles tinham certeza Que a galera ia fazer esse craft Com um template perto de 15 mil Você tem essa casinha laranja E dá pra fazer um craft muito bom com ela Aplicando, por exemplo Na M4-1S Atomic Aloy Que também tem esse mesmo tom de laranja E fica uma combinação muito boa Na M4-1S Nitro fica bom também Eu não sei decidir qual das duas fica melhor Só que realmente o laranja dessas M4 E do chaveirinho laranja Com pattern 15 mil É bem parecido Agora, outro chaveiro Que possibilita fazer boas combinações É a AK-Rosa Principalmente quando tem Esse tom magenta Aqui Você vai encontrar ela Num tom pro pink Rosa Magenta Também o roxo mais escuro Tem várias tonalidades, tá? Esse daqui, por exemplo É o 60 mil 40 mil Encaixa muito bem também Algumas skins rosas Aqui podemos fazer novamente Uma ótima combinação De chaveiro roxo Com a Glock Moonrise Ou então você pode aplicar Um chaveiro rosa Em uma Canon Rider Acho que fica uma combinação Perfeita também Fica realmente muito bom Combina demais, né? Parece que é a própria skin No chaveiro Só que tipo assim Uma versão minimalista, né? Em miniatura dela A casinha vermelha Ou rubi É a mais difícil de conseguir E ela tá disponível Entre 20 e 23 mil O Panair 21 e 500 É o melhor E é o que mais combina Com as skins hot rod Você pode fazer Essa combinação insana Com esse chaveiro rubi E a MP9 hot rod Isso daqui Pra quem tem inventário vermelho E tem essa skin É tipo assim Perfeita É uma combinação Que encaixa com uma luva E se você tem a MP9 hot rod E o chaveiro rubi Você vai ter que ter também Esse chaveiro na M4-1S hot rod Que fica também muito bom Eu desconfio que a Valve Vai lançar ainda no arsenal Daqui a um tempo Os chaveiros de M4-1S Também Não são tão caros Quanto os rubis Mas eles são bem valiosos também Os chaveiros de a dourada Podem ficar bem legais Em várias skins Que tem algum detalhe dourado Mas se você tá buscando Um craft perfeito E você tem muita grana Sobrando A Gold Arabesque É perfeita Pra esse chaveiro Olha só Esse kitzinho aqui A AK dourada E sua miniatura De chaveiro Muito louco Parece aqueles carros Esportivos Que você também tem A miniaturazinha né Ou então A chave do carro É da cor dele O chaveiro Disco Mac Quando tem um template Bem baixinho Perto do 1 Tem essa cor rosa Muito legal E eu faria Facilmente Essa combinação aqui Parece que foi Meio que Pensada né A Mac 10 Discoteca Com o chaveiro Disco Mac Exatamente o nome Do chaveiro Disco Mac Cara Eu acho que Quem usa Uma Mac 10 Discoteca É obrigado A ter esse chaveiro Aqui daqui pra frente né Não necessariamente Na cor rosa né Se você quiser Talvez Sei lá Pegar em outra cor Pode ser que fique bom também Mas Eu faria na cor rosa mesmo Olha só Nossa velho Essa skin aqui Ficou chamativa demais Skins e chaveiros Vão juntos Realmente daqui pra frente A Valve pensou Bem nisso Essa AK Recebeu o seu próprio Chaveiro AK Be the Monster E o chaveiro Little Monster Basicamente São a combinação Perfeita uma pra outra E você pode pegar os dois No arsenal E já fazer esse craft Outro chaveirinho Talvez a galera Vai aplicar Até meio escondido É o chaveiro da Raul Na própria Raul Igual antigamente A galera ficava aplicando O sticker Rauling Down né Agora tem um chaveiro Pra fazer isso Se você quiser Então se você gostou Desse vídeo E quer mais ideias De crafts Com essa combinação De chaveiros e skins Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante pra mim E ajuda No algoritmo do YouTube A gente se vê Na próxima Tamo junto Falou No algoritmo do YouTube